E começou o draft. E o Zayacan na mão da TSM já. Milho tá open, verdade. Vai contra Zaya, já não gostei muito. O Carioca aprova, o Carioca eu gosto. O Carioca pega todos os jogos. Esse time Zaya é melhor, não? O da Team Liquid? Eu não sei. Se vocês sabem... Eles são meio paia, mas... Na teoria, no Switch passado, era pra ser um dos melhores times, né? Tem que ver o jogo deles, mano. Às vezes eles estão muito esquisitos. Ah, não, pera, pera. Passou milho, mano, não pegaram. O que tá acontecendo nessa liga? Tipo, no mundo, velho. No Academy teve isso também, não teve? Teve, teve no Academy. Que passou e ninguém pegou o milho, nem baniram. E a gente falou que era o Nautilus, né? É. Lembra que teve o bando Nautilus que a gente achava que era o bando milho que tava bugado? Sim, sim. Porque, pô... Que isso? Ó, o banirou agora o milho. Olha o milho ali. Tá com sono, pai? Que isso! Bagre, seu bagre. Caramba, olha a cara dele. Esse cara falou no chat. Milho é bait. É, sim. Milho é bait. Milho é bait. Milho é bait. Eu quero viver esse bait todos os momentos. Então, bait que ele é pico, o banho, ele pede ele secar, né? Mano, muito roubado esse boneco, né? Olha o boneco mais roubado do jogo. Ele é mais roubado do que Yumi, mano. E olha lá, Mayumi. Olha o Mayumi. O que vai ler o inglês aí pra gente? E o Bruce, vai ler pra gente ir. Ah, excuse me. Onde está o nosso milho Team Liquid? Oh, em inglês, por favor. Oh, I'm sorry. Where is our milho Team Liquid? A gift. And face, face. Que face é essa aí, família? Sad face, eu acho. Sad face. Much, much face. Much, much face? Much, much face. Eu acho que era milho, mano. Você que pegou essa área aí. Não gostei também. O que eles vão jogar? Será? Por que que... Mano, todos os players da Team Liquid estão mostrando Skarner. Tem algum motivo, será? Homenagem ao... Tem alguém do outro time que é mano Skarner? Fanalista. 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 Pior que eles estão fazendo isso desde o primeiro pique, velho. Que porra é essa? Sim. Juga, é verdade. Eles tiram o Cebolão. Eles estão fazendo uma homenagem aos Monochampions. Faz sentido. Moshimasu. Que isso? Isso. Nossa, mano. Ah, mano. Quem foi o nerd, velho? Ah, não, mano. O Nicoloff, mano. Ah, eu sou o Nicoloff, mano. Ah, Nicoloff. Ah, Nicoloff. No amor de Deus. Que êza, cara? Só porque eu sou japonês? Moshimasu. Tá bom? Ah, velho. O Nicoloff tá foda, velho. Foi o Brucer. Ih, eu tá louco. A carinha do Brucer. A carinha do Brucer. Foi o Brucer. Foi o Brucer. Agora que eu vi... Não, olha ali, ó. Tem os sonzinhos ali, galera. Olha. Agora que você viu. É ali, ali, ó. É porque o Deyachi Tabeça tinha o íconezinho do Brucer verde, mano. Não, mas olha ali, ó. Tem ali, ó. Ah, onde? Fala onde? Aqui, ó. O meu tá desativado. Eu não ouvi nada, mano. Eu quero saber aonde. Eu quero saber aonde. Ali, caralho. Tem que fazer ali, ó. Ali é onde? Ali, ó. Abrir efeitos sonoros. Eu não ouvi nada, mano. Ah, mano. Oi, Draft, hein, rapaziadinha. Vamos focar. Vamos focar no que importa. Olha que mal pitch. Mano, vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei do draft da TSM. Renata Glass? Eu gostei do draft da TSM, mano. Pô, eu não gosto de Renata, mano, mas... Lá... Oh, ninguém tinha... Oh, ninguém tinha inventado essa aqui, não, Ezinha. Lago das lendas. Vai ficar da água? Lago das lendas. Vamos assistir um pouco de um, tá ligado? Antes de pegar. Vamos assistir um pouco. Vamos assistir essa lane frente do bot aí. E será que o Malphite vai fazer a mesma coisa que o Soweto fez e vai de aérico daquele? Será que o Soweto tá criando tendências, mano? Soweto à frente do seu tempo? Vamos ver aí que runa que ele vai usar. De tudo isso, peguei, Ander. O quê? Ander o quê? Ander de que? Ander de quatro? Tá vinte e quatro, mano. Ai, vinte e três. Oh, vou pegar. Ixi. Eu não vou pegar, não. Eu não vou pegar, não. Eu vou ficar de fora desses Ander. Será, mano? É... Renata renasce. É... Zaya não morre tão fácil. Tem gravos, tem Zaya. Mas, assim, lembra que tem um Malphite, né? O Malphite apertou a R e alguém vai morrer. Eu fui, Dudão. Eu fui... Ai, na hora que eu fui... Peraí. Tu foi? Tu foi? Tu pegou o vinte e quatro e vinte e três. Ai, fechou os dois. Eu fui. Eu fui. Vai, Isa. Tô pensando. Não, vou não, não vou não. Não, vou não, vou não. Então, sem exaustes pro Kenney, é verdade. O chat falou uma verdade. Sem exaustes pro Kenney, é verdade. Boa. E? Vai ter treta? Caraca, não rolava um Wzinho nele ali, não? Acho que ele tinha que gastar flash, não? O crime, né? Hum. É, o crime é crime. É, o crime é o único dele? É crime. Ele é ruimzinho? Ah, ele só é crime. Não, não começa, mano. Zero de 33, não, Fabio. Pode parar. Eu peguei under. Pode parar. É o under vinte e três? Vinte e quatro e meio. Ai, vinte e quatro fechou. Peguei um e oitenta. Querendo pegar esse under também, Brússer. E aí, velho? Todo mundo vai dar as mãos? Vai dar as mãos, Brússer? Eu dei a mão. Vem, galera. Ah, foda-se, vamos. É, vai, bora, então, velho. Dá as mãos. Dê a mão nessa porra também. É isso. Eu tava em dúvida, mas o Dudão me encorajou a entrar também. Eu gosto muito disso, mano. Que presente. Isso daqui é uma família. É uma família. Exatamente. Nem a saúde da TSM 3X, hein? É que, mano, não sei se o time melhorou. É cinco coreanos do outro lado, né? É LCK, velho. Ah, mas esses coreanos aí são todos fajutos, mano. É fraude, fraude. Viu, se campeão mundial, quer que W? Eu não vou pegar esses 3X, não. Eu tava pensando mesmo. Eu tô na tripla. A Liquid tem que ganhar aqui, pô. Ah, é verdade. Verdade, é verdade, é verdade. Eu quero ver esses primeiros Drakes. Se algum time pegar os dois primeiros Drakes meio cedo, vou considerar, independente de qual for. Ezinha, se aqui bater over, você promete pra mim nunca mais entrar? Sim. Nunca mais. Eu estou te prometendo. LCS nunca mais. Nossa! Meu, tá... Caralho! Sabe quem jogou melhor nessa matchup? Isso mesmo, sou o Ito. Sou o Ito. Eu acho que talvez ele veio com o Runa errado. É a Elen nessa lane. Eu perguntei. Na moral, eu perguntei ali o da Runa, né, se tava certo. Ele falou que tava certo e ele disse que é bom contra a Keninho porque deixa a trade melhor pro mal fight. Eu acho que ele tá louco. É a coisa que eu tive. Eu acho que ele tá louco. Mas ele ganhou, então ele... Ele é God. Ele é God. Ele sabe de algo. Mas eu acho que... O Keninho não começava de abatedor aqui, não? Nessa lane? Nossa, ia. É que Doran's King bate muito, né, mano? É que Doran's Blade bate muito, né, velho? É que é muito pouco. Não, mas é que abatedor acho que não bate tanto quanto, não? Tem 7 de AD, o outro é 8. É, e você recupera 3 de HP por hit, de qualquer forma? É, mas o outro é... Tem mais sustenha a Doran's, não? Tipo... Não. Ela dá as skills também, porque é vampirismo. Então o Q do Keninho, o W do Keninho funciona também. Tipo, eu, quando eu jogo de Keninho top, eu gosto muito de Doran's Ring, mano. Pra Keninho. Tá ligado? Caralho, é o psico metendo o Lox, filho. Que isso? Mas olha ali no mid também. Ou é mesmo a matchup do jogo passado, né? Greckers e Yari. É. Mano, eu sinto que, tipo assim, esse jogo não vai abrir odds muito legal pra Team Liquid, tá ligado? Não, não vai. Porque acho que eles vão amassar desde o início e parece, pelo que eu tô vendo aqui, que eles são só melhores. Uhum. Uhum. Tipo, o top já tá, mano, esquecido. Mas se abrisse uma odds, sim, se abrisse um 1,60, eu entrava na Team Liquid. Sabe uma coisa aqui que também tá te... Tá ficando legal, Dudão? Olha os itens dos dois AD carries. Um abatedor ou outro long sword. O que eu vejo bastante os caras fazerem, é numas lentes difíceis assim, tipo Renata e a Félix que bate bastante. O cara começa sem abatedora, ele começa com três potes mesmo. E aí, no primeiro recal, ele já vai e já compra abatedora. Porque aí, no final, ele vai ter abatedora do mesmo jeito. Mas aí, se for assim, eu prefiro começar de Dora Blade, pô. Mas aí é que você fica muito atrás, né, Dora Blade. Tipo, a abatedora agiliza teu item. A Dora atrasa. Não, não, não. Você começa de Dora Blade, não de Long Swords aí. Então, vai atrasar a Long de Faz... É... A Long de Faz... Não tem aceita nenhuma. Correu top, morreu top. Eu deixei. Ai! Nossa, jogou mal. Matou. É. Aqui, acho que acabou a odd, hein, galera? É. Da Team Liquid. Acabou, né? Não tem mais como entrar na Team Liquid. Nossa, tá sentindo isso. Só se pegar a Handicap, mas tá alto, né, mano? Não vale pegar a Handicap. 9,5. Quero que a gente tá no under. É, isso é verdade. Handicap contra a Malfight é doideira também, mano. Tem um mundo que é muito risco que a gente faz igual o rapaz fez. A gente entra no Handicap positivo da TSM, considerando que vai ser under. Mas daí se for over e não bateu em... É, é, é. É o Luz e Luz e Luz e do Juqueira esse aqui, né? Ou... Dudu, não. Pode ser o Luz e Luz e do Juqueira, ou pode ser o Win-Win do Dudu Dera. Entendeu? É tudo isso. Eu tô contigo nessa, mano. Na moral, velho. Faz sentido, não faz o que eu falei? Mas, assim, você já tá no... Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que quem tá no under já fica no under. É, eu não gosto, não. Ó o cara, ó. 1 barra 32 já. Não, não. Esse cara é... É meme, é meme. Isso aí é meme. Ou é? Ou não é? Ou não é? Tá ligado? É meme, mas é... É ou não é, Samuel? 1 barra 32 é mais lunático do que o 1 barra 12? Não, olha o que o Carlos postou. Eu tô no over 19, 20, 21, 22 e under 26, 27. Não, aí não. Oxe! Que isso, velho? É o Luz e Luz do Juqueiro, sim. É o Luz e Luz do Carlos, né, velho? O Luz do Carlos. Porra é essa, velho? Não, mas primeiro o Drake já foi pra Team Liquid, mano. Fizeram o Drake cedinho. Ah, mano. O jogo tá encaminhadinho. É, esse jogo aí acho que só... Só acaba, mano. Não vejo eles ganhando. Não vejo fazendo nada também. O Kenny tá muito forte já. E quem ainda tinha sempre carregar ali? O Westertal. O Westertal. Mas ele tem essa Zaya? Ele tem essa Zaya pra carregar? Zaya não é muito bom contra a Kenny, é? Não, não. Tem muito pouco reis. É bom contra a Vai, né? Acho que é bom contra a Vai só, porque contra a FES é difícil também, velho. Sim. Acho que não tem como entrar na Team Liquid mais, não, galera. E nem na TSM, né, pô? Não, não. Com certeza não. Quer dizer, tipo, se o pessoal acredita que a TSM ganha... Nem pela comp, nem pela comp dá pra ganhar, pô. Mas eu acho que é loucura. É, nem pela comp dá. É, galera. Vai ter jogo assim, vai ter jogo. Se a gente for adulto, a gente não vai entrar. Simplesmente, tá ligado? A gente vai estar aqui pra assistir. Mas quem seguiu na sacau aí vai entrar no... Entrou no Under, né? Que por enquanto não tá... Tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Eu acho que se a gente pegar o Under de todos os jogos, no final do dia a gente vai estar bem. É mesmo? Eu acho, porque... É estatística, né, mano? Todas as ligas estão batendo o Under, tá ligado? Pode ser que a gente... Deixa eu dar uma analisada aqui. Deixa eu dar uma analisada. Ó, ó, a fight. Olha a frente. Ó, a fight. Eita. É muita kill. É muita kill. Ai, muita kill não. É muita kill. É muita kill. Puto. É muita kill. Ai, sai bug. Sai bug. Não, 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 não. Isso é triste, tá bom. Muita kill. Não, a gente tá com um Card Gojo na frente ainda. Aumenta nunca. Ei. Ei. Ei, ô. Ei. Ei. Ei, psiu, ô. Chiu, chiu, ei, ô. Pxiu. O que rolou, mano? Pô, mas as odds de Under já tá tudo uma setada já, velho. Não, não tem como não. Não. Tipo, o 24 e meio tá 1.5, pô. Cara. A gente pegou 24 nesse, é 1.9? Doideira. Só olhos, vamos torcer agora, mano. É isso, torcer. E aí, eu não sei vocês, mas eu fiz um tortinho no início do negócio. Um tortinho. Fiz uma tripla só. Conta pra gente. Conta pra esquerda, pra esquerda, hein. É pra esquerda, né? É pra esquerda? Só tirou a EG, né? Só tirou a EG, certeza. Não, não. Eu fiz uma tripla só, na verdade. Foi Cloud9, Liquid e FlyQuest. É a minha, pô. É a nossa, é a nossa. É a nossa? É, pô. É, eu também fiz. Eu não tô. Meu Deus, Jimmy, LOL. Tu tá, não. Tu tá paia? Não, eu vou ver uma aqui pra Jimmy entrar agora. Uma tripla agora. Nem fudendo. Ué, e os 15 é o que ele te deu? Ele te deu 15? Ele te deu 15? Bota os 15? Bota 15. 14,99. Ó. 14,99. É, 14,99. É que eu tava com medo dessa Liquid aí, pô. Se você botar Liquid, FlyQuest... Tá difícil aqui, hein. É, não. Não dá os outros dois jogos aí, não dá pra saber, não, pô. É que tá baixa a odd, né, velho? Ela vai pegar 1.5, mano. Não vale, velho. Não vale, não vale, não vale. Só Liquid e FlyQuest, meu. E todos os times jogam todos os dias, né, rapaziada? Sim, sim. Sim, sim. Todos os times jogam todos os dias. É que como teve atraso no campeonato por conta da greve dos jogadores, eles mudaram o formato pra 3 dias na semana. Antes tava saindo 2. 4, 5 e 6. É. Mano, já parou pra pensar que a gente tá assistindo quantos jogos? Calma aí. Tô fazendo cálculo. Calma, calma, me nervo. Vai, 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 vai. A gente tá jogando, a gente tá vendo 35 jogos? São 35 jogos por semana? É, você e a Jimmy, sim. Não, o Ilha das Lendas. O Ilha das Lendas. Que são 25, né, são 5 cada dia da semana e 2 no final de semana. Isso. 2 dias no final de semana, né, então dá 35. É isso mesmo, cara? Valeu, presente. Presente. Valeu, presente. Presente. Mano, 35 jogos, velho. Quando tu era pro player, você assistia quantos? Fala a verdade. Mano, eu juro por Deus. O pessoal vai falar que é fake, mas eu sempre acordei pra assistir LPL, assim, tipo... Eu não vi os primeiros, porque o primeiro era 6 da manhã. Assim, acordar 6 da manhã é muito pra mim. Mas eu sempre acordava, assim, pra LPL assistia e voltava a dormir depois e ia... E ia pra LULU e o Michael. Ficou 5. Oi? Meu Deus. Tá ruim, tá ruim? Eita. Meu Deus. Meu Deus, o Summit. Tá bom agora, de novo. Tá bom, de boa. Ô, tem muita kill, é muita kill, mano. Tem muita kill, tem muita kill. Tá ruim, tá ruim. Ai. Meu Deus, galera. Meu Deus. Aqui é a over do Carlos. Meu Deus, aqui é a over. Ai, o Carlos sabe muito. Ai, meu Deus do céu. Não, relaxa. Agora o jogo vai amornar. Os caras falaram assim, não dá pra fightar, galera. A gente só vai fightar com 4 itens. Tá, aí perde, né? É. Mas não é assim que funciona? Vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Ô, pior que Kenny sem exausto é foda, mano. O que é isso que esse cara tá fazendo aí, pô? E o quê? Mas, ô, Dudão, tu, na época aí que acordava cedo e tal, era tu e o Michael que assistia junto a LPL e a LCK? O Michael Jackson? Não, a LCK não assistia, não, só a LPL. O Michael Jackson? Ô, LCK é muito cedo. Não, era tu e o Michael, né? Pô, essa última... A LCK é antes da LPL? A LCK começa 3 da manhã. Imagina se o Malfix tá um pouquinho mais perto aí, hein? Olha. Era GG, era GG. É, ele lutou só o Aphelios. É, se ele tá um pouquinho mais perto e o U5 ali ia ser esquisito aí. Meu Deus, a LCK lutou um V1 ali. Um V1 não, né? Dois V1 contra o Aphelios. Ele lutou. Sim. Ele lutou o negócio da Renata, né, mano? Ah, é? Ele lutou o root dela? É, foi a ult da Renata. Aí adulto, aí adulto. Aí adulto. Nossa, mas morreu de flash, ele morreu feio. Por ele ter só saído. Pior que, mano... Renata, matava o escuro e aí depois eu clençava. Acho que eu não gosto muito dele, né? Presente. Aquela última fight... É o melhor dele, né? Por isso que o cara pegou todo mundo, pô. Ficou puto. Ficou bravo. Matava ele todo o trem. Aí é justo. Eu acho que esse time da TSM só vai começar a rodar, guys, quando chegar o midi coreano, tá ligado? O que é o midi coreano? É, vou pegar aqui... Não, pô. É o... Não, pô. É Ruby? É ele, não é? Ruby? É, é Ruby, Ruby. Nunca vi. É bom? Deixa eu ver, então. Vamos pegar os dados sobre esse Ruby já pra deixar a gente... O... O Quid é de outro time, família. O Quid é da Hunter Thieves, não é da TSM, não. Ih, ih, ih. Olha o Under, guys. Olha o Under. Sai daí, sai daí. Um só, um só, um só, um só. Ai, galera. Sai se não vem essa fight. Ai, ai, ai. Nossa. Beleza. Vai, gente. Vai embora. Vai embora. Vai, sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Chega, 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 chega. Chega, galera. Chega, TSM. Aí, saímos, saímos. Isso, o Under. Chega, TSM. Ai, o Gragas. Ai, o Gragas. Sai, beleza. O que, Henning? Porra, sai daí, cara. Beleza. Nossa, mano, mas é de novo. A gente tá no quê? A gente tá no quanto? 24. Bom, mano, tá de boa, mano. Tá de boa. Tá, tá. Tá, não tá. Não, tá sim, tá sim, tá sim. Tá, não tá? Não tá, Dudão. Tá sim, tá sim. Muita kill? Muita kill, velho. É que os caras tão brigando muito. Esse que é o problema. Ah, duas piques. Duas piques, Brucer. Tão em choque. Tem duas piques no mesmo lugar. Ô, faz um favor pra mim, Nicoloff. Bota esse áudio aqui pra eu poder ficar produzindo. Mano, os caras não param de lutar, mano. Que isso? Ah, Hunter, que isso? Ai, meu. Tá vendo, né? Tá vendo quando a gente entra o que acontece, mano? Pior que, ó, tu não vai poder mais entrar, tá, hoje? Eu? É, tu falou que não ia, se não batesse com ele. Não, hein, 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 guys. A partir de agora o time da TSM falou assim. Guys, a gente não fighta mais. A gente só vai fightar quando eu tiver quatro itens. Quando eu tiver quatro itens. Opa, caiu. Voltou, voltou. Tá aqui dando uma travadinha, mas tá de boa. É, o pessoal dá uma travadinha mesmo. Aí voltou. Mano, só eu que acho que esse 1.01 da Team Liquid tá muito alto. Você entra, Dudão. Você entra, né? Mano, o Dudão vai virar um AXT, velho. Ele vai virar um AXT. Isso? Tu sabe a história da AXT ou...? Qual? Tu não sabe? Não, eu sei que tem alguma coisa a ver com o vovôzinho, mas eu não sei o que ele fez. É que todo jogo que tava, tipo, ganho, igual esse aqui, abriu tipo 1.05, 1.10, ele falava que era renda extra, tá ligado? Ele ficava pensando 10 mil, 10 mil, 10 mil, pra ganhar 100, tá ligado? Ele falava que era o Outback, o Outbackzinho dele. É, aí uma hora ele perdeu. Meu Deus, mas ele perdeu 10 mil? Perdeu 10 mil, sabe em quem que foi? No Ranger. No Ranger. Nossa, ele tá vendendo o Ranger, mano. E nunca mais apostou no CBLOL. Nunca mais ele apostou no CBLOL, nunca mais, nunca mais. Meu Deus. Gold, tá? Não é à toa que é Gold. Acho que no Mikal foi o Yes, guys. Aqui tá de boa, DF5, para de travar. É, aqui tá de boa. Mano, tá com muito gol de DF, né? Pior que a TSM não tá com carinha que vai guivar esse Drake, né? Não, eles vão lutar. É isso que ele luta tudo. Será que eles não podem dar um tab, não, e olhar os itens, mano? Ou será que é um tab? De leve, sim, de leve. Give a family. Give a family. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu perguntei para o Redmozão por que eles estão fazendo uma fila do Aphelios diferente, né? Das armas ali. E ele me disse que agora, pra fightar, o ideal não é mais ter a azul e a roxa, por exemplo. Porque a azul com a verde tá muito melhor. Muito kill, muito kill, muito kill, muito kill. Não vai embora, família, vai embora. Picaram o Drake, mano. Ninguém morre. Tamo perdendo a fight? Não ganha, gente. Ninguém morre, né? Meu Deus. Todo mundo morre. Isso é ruim, porque vai ter muita kill daí o jogo. Aqui é a Fender, aqui é a Fender. É a Fender. Olha só, galera. Não tem torre midi, certo? Aqui a gente vai entrar no Baron em 20 minutos, dá ace, a gente vai matar os 5 e vai dar GG. Vai? Tem que confiar, então. 2. 2. 2. 2. 2 e meio. Vocês giveam muito fácil, galera. 3. Não pode ser. Não tem que ser a lista do Dante. Não, não pode ser assim. Se você é otimista o tempo todo, você perde muito dinheiro. Os caras brigam com tudo, velho. Os caras brigam com tudo. Olha que coisa feia, velho. Calma, calma. Deixa eu pensar. Ó, tem quantos kills? 15? Uma fight, 4 pra 0, vai pra 19. Depois mata mais 3 e GG. 4 pra 0. Pô, mas eles têm... Não, não. O Hakann e Mal. Nossa, olha o Pioci que errou na parede, velho. Meu Deus. Campeão mundial, mano. Todo mundo tem 2 itens. Eles vão sentar no Baron agora. Eles estão 2 itens contra 1 item. Eles vão sentar no Baron e vão estacar o Baron e vai ser Ace Clean e eles vão dar GG. Tá. Assim, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a chance de dar um pick-off no Jungle? No Jungle. E pegar Free Baron? Alta. 70 a 70. Não, eu acho que o pick-off é no Malfit sem Flash. Não, tem que ser pick-off no Wukong. Que daí é Free Baron. Os caras não vão nem contestar, tá ligado? Porque... Tá sem Jungle? E a gente passando no Cozinho ali, guardado toda hora. Nossa, sim, mano. Tem uma ward ali, tem uma ward no Blue e atrás. Ah, tirou o guarda pelo menos. Cara, é bom, cara. Mas tem uma ward atrás ainda ali. É, só o Gragas tem TP. Eu tô nervoso. Eu também. Tô nervoso, tô nervoso. Ai! Ai, o Dormacan! Ai! Meu Deus, esse é o pick-off. Meu Deus, esse é o Vick em Barão, 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 Barão. Barão, 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 Barão. Beleza, arma boa. Eu falei, eu dei a cal, galera. Vai bater Under, vai bater Under. Vamos dar a mão, galera? Vamos dar a mão, vamos dar a mão. Dá a mão, dá a mão. Sem matar, sai rápido. Luta pra fora, meu filho. Não rouba, Buggy, por favor. Não rouba. Ai meu Deus 50 a 50 Meu Deus, matou todo mundo Cara, sai daí, para de morrer Não morre, não morre Nossa, o sandwich é bom Ai, matou muito 19, já era Não, não, não 5, 0, GG Não pode ser 5 Não pode ser 5 É 24 Eu estou no 23 Eu estou no 23 Mano Vai bater o do Carlos Para, não vai Não vai Será que vai bater Não, não é possível Não é possível Eu gosto, todo mundo sai ganhando Se o jogo acaba com 23 kills Sim 23 kills Todo mundo ganha Ganha o over e bate o under Mano Sabe que isso está com cara, Isa Ai, não vou nem falar do Zika Para Não, não, não Salva a cadeia Salva a cadeia Salva a cadeia Salva a cadeia Fica na base Fica na base Fudeu Ai, não vou fazer Ai, acabou Perdemos Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Acabou, acabou, acabou Nossa Nossa Acabou, acabou Aqui acabou o sonho Aqui é F under F under Ai, mano Pô, que tristeza Ficou equilibrado Se eles pegaram esse 30 aí Não tem mais falar Vai rolar mais fights Aqui é 30 kills Esse jogo aqui Esse jogo aqui é 30 kills 30 kills Esse jogo aqui O GG morreu Nossa, o Boy Sturton Jogou muito mal, filho Vai ter muita kill Vai ter muita kill Esse jogo Ai, mano Aqui é Meu Carlos Falou que tinha sido estudado Ninguém estudou esse jogo, mano Ninguém estudou Ninguém estudou Faltou essa matéria, mano Essa aula aí, faltou Meu Deus, mano Eu acabei de conferir O Xander não entrou Ai, caraca, mano LCS, né O que significa LCS? Você liga de canalhas safados É mesmo? Sim Bota no Google aí Você vai achar Liga de canalhas safados É isso mesmo? Não bate under Quando pega over Não bate over Não, mas ó Guys, posso falar a real? Isso aqui foi muito bom de acontecer Porque eu e o Ezinho A gente não entra mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Agora é só o chat, mano Nunca mais Na verdade, toda vez que o Ezinho anda em qualquer coisa Nunca mais Kill, eu tenho muito azar com Kill, mano Desde sempre Desde sempre tive Acho que eu Sei lá, velho Pronto, velho Agora o chat tá feliz, mano Mó de solado com o Kill Pô, mano É que eu tô meio Unluckyzaço, mano Mas o meu Under de tempo 32 Pode bater aqui, velho Tu pegou? Tava 1.7, né? Peguei, peguei Legal É, essa aí tava legal Pra pegar, velho Existe um mundo Que a Chessinha ainda ganha? Eu botei só 4 reais nesse Uber Porque eu não tava muito Nesse Under Porque eu não tava muito confiante, não Tá ligado? Aham Mas o Dudão aí Eu acho que ele tomou um duzentinho, né Dudão? Nada Tô apostando leve agora É, duzentos e cinquenta E aí Dudão? Ô Dudão, você não responde Da sua banca ainda, né? Não falei da minha banca? Quase dobrou, né? Quase dobrou Quase dobrei Caralho, perguntei Quanto tava, né? Me respondeu Eu respondi? Não Ah, então Desculpa Tava 1900 Maralho Mas é porque eu fiz loucura, né? Eu fiz loucura Não é pra fazer isso É, não é tão muito legal, né? Não é Não é tão fácil assim a vida Ó, cancelou o ult mesmo Achei que voltava Não, não A ult acaba É counter Só que a ult volta A Eri? Eita, foi gravar Morreu, morreu, morreu Mano Esse novo É dois dragões Epa Esse que é o melhor Será, gás? Tá 10k de gold, mano Mano, eles tem dois dragões de gold Ainda não tá 10k Eles tem Zaya contra Vai A Zaya tá level mais alto Mas não tem exausti pro Kenan, tá ligado, mano? É, isso é verdade Isso é o suficiente Vai Não matou, tá Mas e aí? Perdeu o flash, mano E aí não E aí? E aí? Mano, será que nem uma fezinha a gente bota, mano? Não, eu não É o Nicolão Pô, mano, 9... 21x Não, não Faz isso não, gás Que isso É, FF É que é loucura É que é loucura Ah, tá sem ult? Ah, é assim que joga de vai, então Tu força uma ult Espera sua ult voltar E depois Força de novo, né? Presente, né? Estudado sempre Presente A ult das vai demorar muito Demorar pra caralho Onde vocês apostam? Olha lá, Bruce Ah, esse cara tá de brincadeira Exclamação River, meu querido Já aproveita e já lança um cupomzinho novo aí pra tudo Lendas300, tá? Como você lançou esse cupom, Bruce? Eu não entendi Ah, muito simples, Dudão Tu quer botar quanto? Eu quero botar... 200 200? Você vai ganhar 200 de bônus Então vai ser 200 que eu botei Mais 200 de bônus? Exatamente E se eu botei 300? Tu ganha 300 de bônus Porque o Chicão ficou louco Que isso Mas não é o meu primeiro depósito, Bruce Tem algum problema? Não tem nenhum problema, meu amigo Dudes Meu amigo Dudes Pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono Décimo depósito Que esse cupom vai estar funcionando na sua conta A Ríblia ficou maluca Aqui a Ríblia ficou maluca Ficou fácil, hein? Ficou fácil Gente, ficou maluco? Esses caras é pique, esses caras é pique Atualizou Opa, beleza Cabeçal da malhação Opa, ótimo fight Fight do jogo, hein? Fight do jogo isso aqui Tem flash, hein? O Summit Que isso? Que isso, Raul? Você ficou bendo? Aí não, aí não Tá bêbado Acabou, GG Nossa, a Nelce da Renata, mano GG, GG GG Nossa, a Zé morreu sem ultar, mano Que isso? Pô, houve 30 kills, mano É Pô, peraí Cadê o cara que a gente tava zoando? O Samuel Samuel? O 31, ele falou Bateu do Samuel A gente zoou ele Não era 34? Era 32 Era 32, né? Era 32 A gente zoou ele Ele tinha um plano O cara é muito bom O cara sabe muito Caralho O Samuel sabe muito Estudado, mano A partir de agora É ficar nossa, né? O chat vai dar todas as causas aqui Porque bateu legal a deles Legal Nosso Wander não chegou nem perto, mano Que coisa horrível Rezinha, vale o nosso sacrifício? Tipo Eu não pego mais kills Não, 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 não Vamos falar assim, ó Próximo jogo Vamos entrar no Wander de kill E o chat todo pegou a over Tá ligado? Presente E aí a gente sacrifica A gente bota 5 reais Porque 5 reais não vai fazer diferença pra gente Só que a gente sabe que não vai bater E a gente sacrifica pro chat 5 em 5 Eu compro uma coca É Mas a gente ajuda o chat, tá ligado? Porque a gente é a zica Vamos dar 5 reais aí, mano Dito isso Passa o pix Passa o pix É meu celular Pode coisa lá Caraca, que doideira, hein, mano? Que doideira, mano Foi quase under Foi close demais Só 20 kills, mano O mano do chat falou ali, ó De 5 em 5 Foi assim que fali Punto isso aí, ó Tá ligado? Até meto Deixa tu Olha lá Ó Entra